Fala pessoal, podcast mão na área, se derrubar é pênalti, e se for pênalti que seja pro Timão. Amanhã, Corinthians e Palmeiras, Arena Corinthians em Itaquera, sem público, inclusive as torcidas organizadas do Corinthians, a camisa 12, a Gaviões da Fiel, tentaram fazer uma movimentação pra acompanharem o ônibus do Corinthians rumo à Arena, a polícia militar não deixou, inclusive ameaçou as torcidas organizadas, se por acaso eles organizassem qualquer tipo de aglomeração pra assistir a partida, nas quadras das torcidas haveria punição, e punição é uma multa que não é pequena não, coisa de mais de 100 mil reais, então as torcidas organizadas estão com as mãos atadas em relação a qualquer organização de um evento, né, pra assistir a partida de amanhã, todo mundo vai ter que assistir em casa. Mas esse vídeo não é disso, esse vídeo é da lateral esquerda, porque o restante do time já está praticamente confirmado pelo técnico Thiago Nunes, Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, a dúvida na esquerda, Gabriel, Camacho, Luan, Ramiro, Everaldo e Mauro Bocélio, o Jô todos sabem, não conseguiu se inscrever a tempo, a gente explicou isso aqui no vídeo que eu gravei ontem ou anteontem, ontem ou anteontem, procura aí que tem na lista de vídeos aqui no canal do podcast, o vídeo sobre o porquê que o Jô não conseguiu ser inscrito. A dúvida na lateral esquerda, parece que esqueceram do Lucas Piton, não sei o que houve com o Lucas Piton, que não foi nem cogitado, o que eu ouvi conversando com o pessoal da comissão técnica, é que o Thiago Nunes tem dúvida entre Carlos e Sid Clay, o Sid Clay voltou magrinho das férias, mas seria natural que ele fosse titular da lateral esquerda, mas o Carlos Augusto está treinando muito bem, e aí eu abro aquele parênteses, há times europeus de olho no Carlos Augusto, a gente sabe que futebol também é business, como diria o Mário Gobi, o que é isso? Futebol é negócio, há clubes europeus interessados no Carlos Augusto, 100% dos direitos econômicos são do Corinthians, se ele jogar, ele se valoriza. Fecho parênteses. O Carlos Augusto está treinando bem, é mais alto que o Sid Clay, ou seja, poderia colaborar na bola aérea, então há dúvida entre Sid Clay e Carlos Augusto. Se eu fosse apostar, eu apostaria em Carlos Augusto titular amanhã para pegar o Palmeiras, mas você pode dar opinião aqui nos comentários, quem você colocaria na lateral esquerda? Sid Clay, Carlos Augusto ou ainda tem o Lucas Piton como terceira opção? Aproveita e se inscreve aqui no canal do YouTube, não custa nada, é só apertar o botãozinho aqui para se inscrever, e dá um like nesse vídeo, quanto mais like o vídeo tiver, mais o YouTube recomenda a gente para mais pessoas assistirem o podcast mão. Fechou, pessoal? Um abração e até a próxima manhã tem derby, hein? Ah, vai ter pré-jogo aqui no podcast mão, viu? Vai ter pré-jogo, se preparem, a partir das sete e pouquinho da noite, a gente vai comandar um pré-jogo de Corinthians e Palmeiras aqui no podcast mão, com todas as informações para você. Valeu, galera!